É isso aí Benedito, mais uma aulinha aí pra rapaziada tá tirando aí, beleza? Essas aulas aqui que eu vou tá postando hoje aqui vai tudo pro YouTube, vai pro Facebook, pra rapaziada tá curtindo e também fazer as aulas igual você, beleza? Tá passando um carro, tá vendendo alguma coisa aí, pera um pouquinho, segura aí, segura aí Beleza? Vamos lá, dando sequência aí, mais uma musiquinha pra você tá tirando aí na pegada, na pegada que já vi que você gosta de parte do alto aí, coisa da antiga aí, Dona Maria, beleza? Beleza? Pega ela, peru, ó, só maior, vou tá tocando e depois eu explico, beleza? E você que quer fazer aulas via WhatsApp igual o Benedito aí, manda o WhatsApp pra mim 947282488, beleza? Valeu, valeu Então o pagode você começa nessa pegada aqui no clima da rapaziada Dona Maria, Dona Maria, tá com bronca da vizinha E manda ela pra todo quanto é lugar Mas a vizinha, ouço duro de uê Manda Maria de Maria, vai quase vou atrás Dona Maria, começou a imaginar Um apelido que não fosse popular Mas a vizinha, enche a cara de pitú Quando ela passa, é o maior sururu Beleza? Vou tá explicando agora pra você esses acordes aí, molezinha, molezinha Pra você tá tirando, beleza? Beleza, beleza? Continuando a explicação aí Beleza? Vai ser sol maior Preparação aqui, ó Dona Maria, tá com bronca da vizinha Duas vezes e manda ela Sequência de sol maior agora Pra todo quanto é lugar Aí aquela passagem com quinta aumentada, beleza? Beleza, pegou aí? Lá menor Fá, Ré com sétima Fá, Lá menor Ré com sétima E sol maior Dona Maria, começou a imaginar Um apelido que não fosse popular Mas a vizinha, enche a cara de pitú Quando ela passa, é o maior sururu Pega ela, piru Pega ela Cai daqui, ó Pega ela, piru Pega ela, piru Pega ela, piru Caidinha normal e a sequência quadrada de sol maior Pode fazer esse Lá com sétima Nézima terceira Quinta aumentada Lá menor Ré com sétima E sol maior Beleza? Tira aí e me dá um toque aí Qualquer dúvida, estou à disposição Valeu, valeu!